Teve um jogo pelo Brasileirão Série A, nós temos aqui as imagens, e lá no Couto Pereira, o Vitória venceu o Curitiba por 1x0. O gol foi do zagueirão Canu, no segundo tempo. Olha lá, ficou fácil para ele, e o Vitória deixa a zona do rebaixamento. E como melhorou esse Vitória após a chegada do Mancini. Tais méritos para ele que mexeu no brilho da equipe, mexeu taticamente, mexeu em jogadores. É um outro time. A equipe do Vitória vem vencendo dentro e fora de casa. Perdeu um, que até ficou marcado, mas já recuperou com sobras, com vitórias marcantes fora do seu estádio. Flamengo, Corinthians e agora o... Mas tem um problema, né? Esse jogo aí, o Curitiba teve um gol legal anulado, mal anulado. Teve um pênalti que errou, teve várias oportunidades. O Vitória levou o jogo, tudo bem. Mas quem foi melhor em campo... Mas aí, Doni, o Vitória e o Evandro acho que vão concordar, porque eu sei que o Jean vai concordar. O Vitória, nesse momento, está precisando ganhar. É igual o Atlético. Não importa o modo dos operantes. Estou só fazendo um adendo, o que disse o Jean. O Mancini melhorou o time, viu? Melhorou. Porque o Curitiba jogou melhor. Mas se você pegar os jogos contra Vitória e Corinthians, ele jogou muito... Contra Corinthians e Flamengo, ele jogou muito bem. Se for colocar na conta da sorte, imagina a vitória do Corinthians contra o Chapecoense. Como é que foi? Também. E a do Atlético contra o Corinthians? Foi daquele jeito. Agora sim, esse time do Vitória realmente deu uma... Tem bons jogadores.